Música Produtos que vêm direto do agricultor para o consumidor e com preço popular são características da feira da ADS no Caçã, Zona Sul de Manaus. Pescado, frutas e verduras, diversidade de produtos a um preço bem baratinho. Tudo para atender a clientela. Os consumidores aproveitaram. O preço aqui está muito bom, está barato. Aqui é um produto tudo regional de primeira qualidade. Pode aproveitar que vocês não vão perder seu dinheiro não. Até o preço da banana, que costuma ser salgado, agradou. Geralmente a gente encontra por aí por 4, 3 reais. Está bom o preço. Aqui os feirantes também são produtores. É o caso do seu Raimundo, que veio de Manacapuru. É uma oportunidade boa, né? A gente vende nossos produtos fresquinhos e bem sensível e tem muita saída. Esse é um dos motivos que a gente vem, porque a gente vende direto para o consumidor. O objetivo dessa feira, e como de todas as outras, é levar um produto de qualidade, onde o produtor, ele mesmo, vende seus produtos, eliminando a figura do atravessador. A feira já existe há 4 anos e é realizada de 15 em 15 dias. A execução de projetos que sejam sustentáveis e atendam às expectativas da população ainda é um grande desafio. Aqui em Manaus, por exemplo, temos no transporte coletivo dois projetos, no mínimo, polêmicos e alguns, inclusive, nem saíram do papel. O debate sobre a eficiência e viabilidade de projetos tem resultado na melhoria de serviços básicos prestados à população. Boa parte dos projetos nasce de demandas sociais. Em Manaus, uma dessas demandas sofreu mudanças gradativas nos últimos 10 anos. O transporte coletivo, que gerou a necessidade de projetos de adaptação ao crescimento da cidade. Dois projetos se destacaram do ponto de vista da viabilidade. O BRT, ônibus de trânsito rápido, que foi adaptado e hoje deu lugar ao BRS, que funciona no sistema de faixa exclusiva. E o monotrilho, orçado em quase um bilhão e meio de reais. O ponto de partida seria este aqui, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O monotrilho deveria cruzar toda a capital até a Praça da Matriz, no centro. Só que o projeto não saiu do papel. A secretária de infraestrutura do Estado explica que o projeto era integrado. Mas o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União encontraram irregularidades. A empresa vencedora ficaria responsável para a construção da parte civil em função do material rodante que eles contratassem. O Ministério entende que primeiro se faz a licitação do material rodante, que são os trens, e identificado qual seria o tipo de trem, aí sim você desenvolveria um projeto para fazer a parte da construção civil. Problemas como esse que mostram a fragilidade na execução e otimização de projetos são resultados da falta de observação de fatores básicos, como preço, prazo e qualidade. Nós conversamos pela internet com o consultor independente em gerenciamento de projetos, Ricardo Triana. Ele presta serviços para organizações privadas e do governo nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Para Ricardo, as falhas em projetos de grande impacto vão além. O que acontece é que nos projetos de governo públicos é mais fácil pular alguns passos porque estamos tentando fazer coisas mais rápidas. Ou não se consideram todas as variáveis porque não quero tomar muito tempo nem gastar muito. Mas isso, adicionalmente, eu quero criar um risco porque você está pulando coisas, afinal o projeto vai estar comprometido. Então, fazer um balanço entre as duas coisas, entre fazer rápido, com menor custo, mas ter certeza que todas as variáveis estão sendo conferidas. A capital amazonense cresce rapidamente e a ausência de mecanismos estruturantes de transporte coletivo sobrecarregam o trânsito e aumentam o tempo de deslocamento das pessoas. Mas esperar já faz parte da rotina de quem acaba prejudicado pelas falhas de planejamento e execução. Vai sair, de certeza vai sair. E assim mesmo, fazem dois, três anos, aí uma hora chega um prefeito e faz, né? Confirmado mesmo só, Flamengo e Vitória logo mais às sete da noite na Arena da Amazônia pela penúltima rodada do Brasileirão. E quem traz os detalhes é o repórter Fred Rocha. Olá, Amaral. Olha, o jogo será logo mais às sete horas da noite em partida válida pela trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Flamengo vem para o jogo tranquilo, já que não briga mais por nada no campeonato, apenas mesmo para cumprir tabela. Já o Vitória está na zona de rebaixamento. Precisa de um resultado positivo para fugir aí desta zona desconfortável da tabela. Por enquanto, a movimentação dos torcedores aqui na entrada da arena é tranquila. Um aviso importante aos condutores. Apesar do jogo, o trânsito não será alterado aqui nesta área. 48 agentes do Manaus Trans vão trabalhar para controlar o fluxo de veículos aqui na área. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred, pelas informações. A gente continua falando de esporte porque daqui a pouco, na quadra da Aparecida, tem a quarta edição do Rei da Selva Combat. É para lá que a gente vai ao vivo com a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Boa tarde para você. Tudo pronto por aí? Olá, Amaral. Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, por aqui, quase tudo pronto, viu? O octógono já está montado, alguns atletas já estão chegando e o clima é de expectativa. O evento vai começar logo mais às 7 horas da noite e vão ser 11 desafios nessa quarta edição. Atletas renomados de nível regional, nacional e internacional vão participar, viu, Amaral? Vou conversar agora com o Diogo, que é coordenador do evento. Diogo, qual é a expectativa? A expectativa é uma das melhores. Como vocês podem ver, já está tudo organizado, tudo arrumado. Para a quarta edição do Rei da Selva Combate. E eu convido a todos aqui que venham prestigiar esse evento que faz a selva tremer, como todas as edições. Vamos ter aí na luta principal, o Maris Raio enfrentando o Rani e o Eric Silva numa super luta. Além de uma disputa de cinturão na categoria galo, até 61 quilos, entre Elton dos Santos contra o Thiago Belo. Além do mais, vamos ter uma super luta feminina entre Maiana Kellen e contra a Carol Queiroz. E você não pode perder. Vem logo para cá, nós temos ingressos à venda na nossa bilheteria, que já está aberta, aguardando. Obrigado você, meu amigo. Obrigada, Diogo, pelas informações. Dá tempo ainda de você adquirir o ingresso aqui na bilheteria. E caso você não consiga vir participar, você vai acompanhar, então, durante a programação do SBT, com flashes ao vivo aqui, direto da luta. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos, pelas informações. Daqui a pouco eu estou lá, no Rei da Selva Combate 4. Você de casa, obrigado pela audiência. Assim a gente encerra esta edição do Jornal em Tempo. Você pode rever, claro, as nossas reportagens em nossa página no YouTube ou no portal em Tempo. Interaja conosco também pelo nosso número do WhatsApp. Obrigado pela audiência. E até a próxima. A gente termina com imagens ao vivo lá da quadra da Aparecida, Rei da Selva Combate 4. Tchau, tchau, tchau.